Oi, Luares, boa tarde pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Exatamente, um agente da Polícia Civil foi até o hospital pra pegar ali algumas informações de forma informal com esse motorista que conduzia esse ônibus que acabou sofrendo esse acidente aí na madrugada da última sexta-feira. E ele falou mais sobre as questões de sinalização na pista. A Polícia, né, a Polícia Civil pediu pra que esse motorista voltasse na delegacia, voltasse não, viesse até a delegacia, a delegacia que investiga crimes de trânsito aqui em Goiânia pra prestar um depoimento formal na manhã de hoje. Mas a delegada Adriana Fernandes, que inclusive vai conversar com a gente daqui a pouco, me informou que ela foi surpreendida porque no último sábado esse motorista teve uma alta médica e voltou pra Araguari e não informou a Polícia Civil. Agora ela está negociando junto aos advogados da empresa de transporte pra saber se ele pode prestar um depoimento lá em Araguari mesmo, né, por via de uma carta precatória, ou até vindo até aqui porque ele vai precisar passar por uma cirurgia e é possível que ele passe por essa cirurgia no hospital aqui em Goiânia. Então a Polícia Civil está negociando esse depoimento. Além do depoimento que é muito importante desse motorista pra saber qual foi a dinâmica ali do acidente, a Polícia também espera ouvir nos próximos dias, né, principalmente na próxima semana, pelo menos três sobreviventes desse acidente pra saber o que que realmente teria acontecido. Dolores, então daqui a pouco a gente traz todos os detalhes sobre isso, inclusive com uma novidade, que a Polícia Civil pediu agora uma nova perícia nos freios desse ônibus. Por quê? Começou a circular na internet um áudio, o que seria desse motorista, afirmando, né, ele teria mandado esse áudio num grupo, numa empresa, falando, ó, eu vou mais devagar agora de Araguari pra até Brasília porque eu estou com problemas nos freios. Então isso levantou aí, né, chamou a atenção da Polícia Civil que agora pediu uma nova perícia nos freios. Vamos ouvir esse áudio, então, esse áudio que está circulando nas redes sociais, que seria do motorista que foi enviado nesse grupo aí e que fala justamente que ele viria, seguiria a viagem de uma forma mais tranquila porque ele estaria com problemas mecânicos. Vamos ouvir. É esse áudio então que está circulando, agora a polícia já confirmou se esse áudio é mesmo do motorista, Camila? Não, Loares, ainda não confirmou. O que eles vão fazer? Eles vão confrontar. O áudio também vai ser periciado pra saber se de fato se trata do motorista. A delegada conversando informalmente comigo, ela disse que realmente parece muito ele. Por quê? Quando confronta a voz no áudio com o vídeo que foi feito pelo agente da Polícia Civil lá no hospital, elas são muito parecidas, mas isso, claro, depende de um laudo pra ter uma comprovação sobre isso. Então, esse áudio também vai ser periciado, assim como os freios desse ônibus. Nós, inclusive, temos esse vídeo, né, que foi gravado por um agente da Polícia Civil lá no hospital, logo após esse acidente. Vamos ouvir também. Passei em Aracuari, do embarque, desembarque. Passei em Caldas Nova, do embarque, desembarque. Oi? Peguei sentido Goiânia, Piracanjuba, normal. Peguei 153 e vim. No momento, antes do acidente, como tinha já uns 15 dias que eu não passava aqui, não sabia que a pista estava interditada, que tinha usado ela, duplicou ela com mão de duplo sentido, né, no caso. Tirou a da pista dupla e jogou o desvio todo para sentido norte. Isso. Então, a última vez que eu passei não estava dessa forma. Porém, vim seguindo minha viagem. Em qual faixa? Na faixa da esquerda. Da esquerda, né? Na faixa da esquerda. Aí, o que acontece? Do nada, na hora que eu vi, já só senti aquela quetumulto de cone, caminhão parado e obra. E não vi sinalização para trás. É onde eu vi que veio a colidir. Eu acredito, pelo que eu ouvi falar o pouco aqui, a carreta estava vindo do sentido sul, atravessando para o sentido norte, onde duplicou a mão. Eu acho que é onde que deve ter esbarrado. Entendi. A carreta ia sentido... Eu, pelo que eu ouvi falar, estava indo no sentido sul. Aí foi, saiu do desvio e entrou no desvio do lado sul. Entendi. Do lado norte, do lado norte. Entendi. Mas sentido sul, sentido São Paulo. Porém, eu não vi isso. Porém, não vi sinalização. Tá. E você na pista da esquerda, essa pista que era a do desvio. Só que não tinha sinalização. Entendi. Aí, quando você viu a carreta... Pela minha experiência que eu tenho na estrada, todo um KM atrás, ela existe uma sinalização. Ela existe uma sinalização informando que vai virar a pista de mão dupla e vai ter cone e vai ter um tempo todo antes, preparando para aquele desvio. Entendi. Aí, quando você... E ali, no nó que eu vi, já estava bagaceira em cima já. Tá. Aí você jogou para a esquerda, para a direita? Joguei para a esquerda para poder tirar. No que eu tirei... Ou para a direita. Para a direita. Para a direita. Para a direita, que é onde eu tinha a opção de sair. Entendi. Porque se eu tivesse mantido na faixa da esquerda, a linha está os trabalhadores ali, tinha caminhão da obra, tinha tudo ali. Entendi. Então, joguei para o lado direito da pista. E tinha alguém, algum carro lá? Eu... Não, eu não vi carro. Eu só vi os caminhões da empresa que estava trabalhando. Depois do acidente, na hora que eu estava mexendo comigo lá, socorrista, eu vi essa carreta atravessada, batida, que provavelmente deve ter sido do acidente. Ainda até comentei lá na hora, eu falei assim, o motivo aí do acidente está aí, ó. Entendi. Aí, o que acontece? O senhor não chegou a colidir com nenhum veículo da concessionária daquela rodovia, que é a Concebra? Se eu bati nela? É, se o senhor se lembra. Porque a primeira coisa que o senhor encontrou, que o que o fogo te fez assustar, foi os cones, a sinalização. Não, não tinha carro, não. Não tinha carro, não. Não tinha nada. Não tinha nada. Eu falo o seguinte, porque tinha um carro lá, certo, fazendo a sinalização junto aos cones. Iluminação. Pois é, está fazendo iluminação. O senhor não se lembra mesmo de ter colidido com esse aí. É, a gente vê aí, né, esse é um depoimento informal do motorista do ônibus. Claro, né, que apesar dele alegar que estava chovendo, aquela coisa toda, ele alega que não tinha sinalização. Agora, fica aí, né, a empresa não comunica, não avisa. Tudo isso depende de uma investigação ainda, né, Camila? Porque tem muita coisa para ser explicada nesse caso, né? A delegada me fala que há um conjunto de erros que acabou culminando aí nesse acidente, que inclusive essa questão, essa possibilidade da falta de sinalização também vai ser investigada, porque esse depoimento informal, né, que o motorista deu, corrobora com o motorista desse carro, da empresa que administra ali, a BR-153. Os dois falam a mesma coisa, que na verdade, essa obra da erosão ali da BR-153, né, que a empresa está consertando essa erosão, por isso que uma das pistas se transformou em mão dupla, de que realmente só havia sinalização com cones, quando na verdade o ideal é colocar letreiros, né, um pouco antes, porque ele é um tráfego muito pesado, né, Aloares? Então isso também está sendo investigado pela Polícia Civil, daqui a pouco a gente traz as informações completas aqui com a delegada que está à frente desse caso.